MÚSICA 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 Durante muitos anos, a senhora H.T. Miller Havia morado sozinha num apartamento confortável Dois quartos com kitnet Num prédio de arenito parto Já reformado Perto da East River Era uma viúva A senhora H.T. Miller Tinha uma pensão de valor bastante razoável Sua renda era reduzida Não tinha amigas pra conversar E raras vezes ia além da mercearia da esquina Os demais moradores do prédio Nunca pareciam perceber a presença dela Suas roupas eram comuns O cabelo era cinza escuro Preso com odulações naturais Ela não usava cosméticos Suas feições eram simples e discretas E no último aniversário Fizera 61 anos Suas atividades raramente eram espontâneas Conservava os dois quartos imaculados Fumava um cigarro de vez em quando Fazia a própria comida E cuidava de um canário Então conheceu Miriam Aquela noite nevava A senhora Miller Tinha terminado de enxugar a louça do jantar E passava os olhos num jornal vespertino Quando viu o anúncio de um filme Que estava sendo exibido num cinema ali perto O título soava bem Então ela se enfiou no seu casaco de pele de castor Amarrou as galochas E saiu do apartamento Deixando uma luz acesa no vestíbulo Nada a perturbava mais que a sensação de escuridão A neve estava fina Caía de leve Nem deixava marcas na calçada O vento que vinha do rio Só batia nos cruzamentos A senhora Miller se apressava A cabeça curvada Distraída como uma toupeira Que cava uma trilha E não sabe onde vai dar Parou num drugstore E comprou um pacotinho de balas de hortelã Uma fila comprida se estendia Na frente da bilheteria Ela tomou o seu lugar no final da fila Todos iam ter de esperar um pouco Uma voz cansada resmungou A senhora Miller vasculhou sua bolsa de couro Até juntar exatamente o dinheiro trocado Para pagar o ingresso A fila parecia não ter pressa nenhuma E ela olhando em volta para se distrair De repente notou uma garotinha Parada embaixo da marquise Tinha o cabelo mais comprido E mais estranho que a senhora Miller já vira Totalmente branco-prata Como o de um albino Descia até a cintura em fios lisos e soltos Era magra e de físico frágil Havia uma elegância simples Especial no seu jeito de se postar Com os polegares metidos nos bolsos De um casaco bem justo de veludo cor de ameixa A senhora Miller sentiu-se estranhamente agitada E quando a garotinha lançou um olhar na sua direção Sorriu com simpatia A garotinha aproximou-se e disse A senhora se importa de me fazer um favor? Com todo prazer, se eu puder Respondeu a senhora Miller Ah, é muito fácil Eu só queria que a senhora comprasse um ingresso pra mim Senão eles não me deixam entrar Olha aqui Eu tenho dinheiro E graciosamente entregou a senhora Miller Duas moedas de dez centavos e uma de cinco Entraram juntas pra ver o filme O lanterninha levou-as até a sala de espera O filme ia terminar daqui a vinte minutos Eu me sinto como um criminoso de verdade Disse com alegria a senhora Miller enquanto sentava Sabe, a gente está fazendo uma coisa contra a lei, não é? Tomara que eu não tenha feito nada de errado A sua mãe sabe que você está aqui, querida Sabe, não sabe? A garotinha não disse nada Desabotou o casaco e dobrou-o no seu colo Seu vestido era chique e azul escuro Uma correntinha dourada pendia sobre o pescoço E os dedos, delicados e harmoniosos, brincavam com ela Enquanto a examinava com mais atenção A senhora Miller concluiu que o traço verdadeiramente distinto Não era o cabelo, mas os olhos Eram castanhos, firmes Nada, tinha um dia infantil E por calça do tamanho, pareciam engolir o rosto miúdo A senhora Miller ofereceu uma bala de hortelã Qual era seu nome, querida? É Miriam Respondeu ela Como se de um modo curioso já se tratasse de uma informação familiar Puxa, não é engraçado? O meu nome também é Miriam E nem é um nome tão comum assim Mas não vai me dizer que seu sobrenome é Miller? Não, é só Miriam Ué, mas não é engraçado? Modestamente Respondeu Miriam E girou a bala de hortelã na língua A senhora Miller corou e remexeu-se com desconforto Você tem um vocabulário bem vasto para uma garotinha É mesmo? Bem, é sim Respondeu a senhora Miller Mudando apressadamente de assunto Gosta de ir ao cinema? Na verdade eu não sei Respondeu Miriam Eu nunca vim ao cinema antes Mulheres começaram a encher a sala de espera O estrondo das bombas no cine jornal ressoava ao longe A senhora Miller levantou-se Apertando a bolsa debaixo do braço Eu acho melhor me apressar se quiser pegar um bom lugar Disse Foi bom conhecer você Miriam respondeu com um levíssimo aceno de cabeça E nevou a semana inteira Rodas e passos não faziam ruído na rua Como se a timidade de viver prosseguisse em segredo Detrás de uma cortina embaçada Mas impenetrável No silêncio que caía lá fora não havia céu nem terra Só neve Pairando no vento Congelando no vidro da janela Restriando os quartos Amor tecendo e silenciando a cidade Em todas as horas era necessário manter uma lâmpada acerta E a senhora Miller perdeu as contas dos dias Sexta-feira não foi diferente de sábado E no domingo ela foi à mercearia Estava fechada, é claro Naquela noite fez ovos mexidos e sopa de tomate Em seguida, depois de vestir um roupão de flanela E passar creme no rosto Enfiou-se na cama com uma bolsa de água quente sobre os pés Estava lendo o Times quando a campainha tocou No início pensou que devia ser algum engano E quem quer que fosse iria embora Mas tocou de novo, várias vezes E virou um zumbido insistente Ela olhou para o relógio Passava das onze horas Não parecia possível Ela sempre dormia às dez Saiu da cama Atravessou depressa a sala descalça Eu já vou, por favor, tenha paciência O trinco estava fechado Ela girou para um lado e para o outro E a campainha não parava nem por um instante Para! Gritou A lingueta cedeu E ela abriu a porta dois centímetros O que foi, pelo amor de Deus? Olá! Disse Miriam Ah! Puxa! Olá! Respondeu a senhora Miller Avançando, avançando hesitante para o vestíbulo Você é aquela garotinha? Eu pensei que não fosse atender nunca mais Mas não tirei o dedo do botão Sabia que estava em casa Não está contente em me ver? A senhora Miller não sabia o que dizer Viu que Miriam vestiu o mesmo casaco de veludo cor de ameixa E agora usava também uma boina para combinar O cabelo branco estava preso em duas tranças reluzentes E enlaçadas na ponta com duas citas brancas enormes Já que esperei tanto tempo A senhora poderia pelo menos me deixar entrar Disse a garotinha É muito tarde Miriam fitou-a com um ar inexpressível Que diferença isso faz? Deixe-me entrar Está frio aqui fora E eu estou com um vestido de seda por baixo Depois, com um gesto delicado Afastou a senhora Miller do caminho E entrou no apartamento Largou o casaco e a boina numa cadeira Usava de fato um vestido de seda Seda branca Seda branca em fevereiro A saia era lindamente preguiada E as mangas eram compridas A seda fazia um rumor suave enquanto ela andava pela sala Gostei da sua casa Disse Gosto do tapete Azul é minha cor preferida Tocou uma rosa de papel num canto sobre a mesinha de café Imitação Comentou desanimada Que triste As imitações não são tristes Sentou-se no sofá Desdobrando a saia com capricho O que você quer? Perguntou a senhora Miller Sente-se Pediu Miriam As pessoas em pé me deixam nervosa A senhora Miller afundou-se num tamborete acolchoado O que você quer? Repetiu Sabe Eu acho que não está contente por eu ter vindo Pela segunda vez a senhora Miller não teve o que responder Sua mão se mexeu vagamente Miriam deu uma risadinha e recostou-se num monte de almofadas de algodão A senhora Miller observou que a garota estava menos pálida do que lembrava As faces estavam coradas Como soube que onde eu morava Miriam franziu as sobrancelhas Isso não está em questão? Qual é seu nome? Qual é o meu? Mas eu não estou na lista telefônica Ah Vamos falar de outra coisa A senhora Miller disse Sua mãe deve estar louca para deixar uma criança com você Sair na rua a essa hora da noite E ainda por cima com roupas tão ridículas Ela deve estar doida Miriam levantou-se e caminhou até um canto Onde a gaiola de passarinho coberta por uma capa Pendia no teto da corrente Deu uma espiada por dentro da capa É um canário Disse A senhora se importa se eu o acordar? Queria ouvi-lo cantar Deixe o tome em paz Respondeu a senhora Miller aflita Não se atreva a acordá-lo Claro Respondeu Miriam Mas não vejo por que motivo não posso ouvi-lo cantar E depois? Tem alguma coisa para comer? Eu estou com fome Eu estou morrendo de fome Podia... Bem... Podia ser leite Um sanduíche de geleia Já estava bom Olha... Disse a senhora Miller erguendo do tamborete Olha... Se eu fizer uns sanduíches bem gostosos Você vai ser boazinho e vai embora para casa? Já passada meia-noite Eu tenho certeza É... Mas está nevando Censurou a Miriam Está frio E está escuro Bem... Você não devia ter vindo aqui para começo de conversa Respondeu a senhora Miller Fazendo força para manter a voz sobre controle Não posso fazer nada quanto ao tempo lá fora Se quer algo para comer Vai ter que me prometer que vai embora Miriam estregou uma trança na bochecha Os olhos ficaram pensativos como se ponderassem a resposta Ela se virou para a gaiola Muito bem Disse Eu prometo Quantos anos ela tem? Dez, onze A senhora Miller na cozinha abriu um frasco de geleia de morango E cortou quatro fatias de pão Serviu um copo de leite e parou a fim de acender um cigarro E por que veio aqui? A mão tremeu quando ela segurou o fósforo Fascinada Até que queimou o dedo O canário começou a cantar Cantar como cantava de manhã em nenhuma outra hora Miriam Miriam! Ela chamou Eu falei para não perturbar o Tony Não houve resposta Chamou de novo Só ouviu o canário Tragou o cigarro e descobriu que tinha acendido a ponta do filtro Ah, que merda! Puxa Eu não posso perder a calma Levou a comida numa bandeja E pôs em cima da mesinha de café Primeiro viu que a gaiola continuava coberta com a capa E o Tony cantava Teve uma sensação esquisita E não havia Ninguém na sala A senhora Miller atravessou uma antessala que ia dar no quarto de dormir Na porta Ela ficou quase sem ar O que você está fazendo? Perguntou Miriam ergueu os olhos para ela E no seu olhar havia algo que não era comum Estava de pé junto à escrivaninha Uma caixa de joias aberta diante dela Por um minuto Observou a senhora Miller Forçou seus olhos a se encontrarem e sorriu Não tem nada aqui que preste Disse Mas gostei disso A mão suspendeu um broche de camafel É chique Eu acho Talvez fosse melhor Pois por isso Por isso de volta no lugar Disse a senhora Miller Desde sentindo de repente a necessidade de algum apoio Encostou-se na ombreira da porta A cabeça ficou insuportavelmente pesada Uma pressão acelerou o ritmo dos batimentos cardíacos A luz pareceu piscar Com defeito Por favor criança É um presente do meu marido Mas é lindo Eu quero pra mim Disse Miriam Dê isso pra mim A senhora Miller se aprumou Procurando formar uma frase capaz de salvar seu broche de algum jeito Ocorreu-lhe que não havia ninguém a quem pudesse recorrer Estava sozinha O fato que havia muito não egurava entre seus pensamentos Sua simples ênfase era todo ante Mas ali no seu próprio quarto Na cidade silenciada pela neve Havia provas de que Ela não podia ignorar Ou Sabia disso com uma clareza assombrosa Provas as quais não podia resistir Miriam comeu avidamente E quando os sanduíches e o leite acabaram Seus dedos rezeram movimentos de teia de aranha pelo prato Recolhendo as migalhas O camaféu brilhava na sua blusa O péreo louro Parecia um reflexo jocoso daquela que usava Isso estava muito bom Suspirou ela Se bem que agora um bolinho de amêndoas Ou uma cereja seria o ideal Doces são adoráveis A senhora não acha? A senhora Miller estava precariamente empoleirada no tamborete Fumando um cigarro Sua rede de cabelo deslisara para o lado E os pelos soltos pendiam a esmo pelo rosto Os olhos estavam completamente concentrados em nada E as faces tinham manchas vermelhas Como se um tapa furioso Tivesse deixado marcas permanentes Tem aí um doce? Um bolo? A senhora Miller bateu a cinza no tapete Sua cabeça balançou de leve Enquanto tentava ajustar o foco nos olhos Você prometeu ir embora Se eu fizesse os sanduíches Puxa Eu prometi, não é? Foi uma promessa Eu estou cansada Eu não estou me sentindo nada bem Não precisa ficar chateada Disse Miller Eu estou só brincando Veja É uma brincadeira Pegou o casaco Pendurou-o no braço E ajeitou a boina na cabeça diante do espelho Em seguida se curvou bem perto da senhora Miller E suou Me dê um beijo de boa noite Por favor Por favor Eu prefiro não dar Respondeu a senhora Miller Miriam ergueu um ombro Arqueou uma sobrancelha Como quiser Disse E seguiu direto para a mesinha de café Agarrou o vaso que continha as rosas de papel Levou-o até o local onde a superfície do chão estava vazia E arremessou-o para baixo Vidros espalharam-se para todos os lados E ela pisoteou o buquê E depois Lentamente Caminhou até a porta Mas antes de fechá-la Olhou para trás na direção da senhora Miller Com uma curiosidade marotamente ingênua A senhora Miller passou o dia na cama Levantou-se uma vez para dar comida ao canário e beber uma xícara de chá Tirou a temperatura e não tinha febre Ainda assim, seus sonhos estavam febrilmente agitados O caráter desequilibrado dos sonhos perdurava mesmo enquanto ela afitava o teto com os olhos Bem abertos, deitada Um sonho se mesclava aos outros Como um tema vagamente misterioso numa sinfonia complicada E as cenas que retratavam eram delineadas de forma incisiva Como que desenhadas por uma mão dotada de grande vigor Uma garotinha Com um vestido de noiva e uma grinalda de folhas Guiava a um grande cotejo que descia a trilha de uma montanha E no meio dessa gente reinava um silêncio fora do comum Até que uma mulher lá atrás perguntou Para onde ela está nos levando? Ninguém sabe, respondeu uma velha que marchava na frente Mas ela não é mesmo bonita? Acrescentou uma terceira voz Não parece uma flor coberta pela geada? Tão brilhante e branca? Terça-feira de manhã ela acordou sentindo-se melhor Fortes riscas de sol inclinavam-se através das persianas Lançavam uma luz estilhaçante sobre seus devaneios sadios Abriu a janela para descobrir um dia de degelo Ameno como na primavera Uma leva de nuvens novas e limpas Encolhiam-se contra um céu vasto de azul Fora de estação E por cima da linha baixa dos telhados Ela conseguia avistar o rio e a fumaça Que saiam das chaminés dos rebocadores E se curvava ao vento mono Um grande caminhão prateado Arava a rua atravacada pela neve Seu motor ressoava no ar com um zumbido Depois de arrumar o apartamento Ela foi à mercearia descontar um cheque E seguiu até o Scrafts Onde tomou o café da manhã e bateu um papo descontraído com a garçonete Ah, fazia um dia lindo Mas parecia um feriado E seria uma grande bobagem ir para casa Tomou um ônibus na avenida Lexington E foi até a rua 86 Ali resolveu fazer umas comprinhas Não tinha a menor ideia do que queria ou do que precisava Mas andou sem rumo Atenta apenas aos passantes Enérgicos e preocupados Que lhe davam uma perturbadora sensação de isolamento Foi enquanto o aguardava na esquina da terceira avenida Que viu um homem Um velho De pernas arqueadas e curvado Debaixo de uma braçada de pacotes estufados Usava um casaco marrom surrado e um boné xadrez De repente se deu conta de que os dois Ele e ela Estavam trocando um sorriso Nada havia de amistoso naquele sorriso Eram só dois frios tremores de reconhecimento Mas ela teve certeza De que nunca o tinha visto antes Ele estava parado junto a um poste E quando ela atravessou a rua Virou-se e a seguiu Continuou bem perto Pelo canto do olho Ela observava o reflexo dele oscilando nas vitrines das lojas E então No meio do quarteirão Parou e o encarou E ele também parou e inclinou a cabeça sorrindo Mas o que ela poderia dizer Ou fazer Ali em plena luz do dia Na rua 86 Era inútil E com desprezo por seu próprio desamparo Ela apressou o passo Agora a segunda avenida Era uma rua desoladora Feita de restos e detritos Empate paralelepípedo Empate asfalto Empate cimento E a sua atmosfera de abandono era permanente A senhora Miller caminhou cinco quarteirões Sem encontrar ninguém E durante todo o tempo O constante esmigalhar das passadas dele Na neve soou próximo E quando ela chegou a um florista O ruído ainda estava mais perto Entrou depressa e olhou através da vidraça da porta Enquanto o velho passava lá fora Ele mantinha os olhos fixos em frente E não reduziu o ritmo dos passos Mas fez uma coisa estranha e reveladora Deu um leve toque no boné Seis brancas, a senhora disse? Perguntou o florista Sim, ela respondeu Roças brancas De lá foi para uma loja de artigos de vidro E escolheu um vaso Supostamente um substituto para o que Miriam quebrara Embora o preço fosse inaceitável E o vaso em si, pensou ela Fosse grotescamente vulgar Mas uma série de compras inexplicáveis Havia começado Como que segundo um plano pré-estabelecido Um plano do qual ela não tinha o menor conhecimento ou controle Comprou um saco de cerejas carameladas E num lugar chamado confeitaria Knick Boker Pagou quarenta centavos por seis bolinhos de amêndoa Ao longo da última hora O tempo tinha estriado outra vez Como lentes embaçadas Nuvens de inverno lançavam uma sombra na frente do sol E o esqueleto de um crepúsculo prematuro Tingia todo o céu Uma névoa úmida misturada com o vento E com as nozes de algumas crianças Que faziam algazarras em monte de neve Acumulados nas sarjetas Parecia solitário e triste Logo caiu o primeiro floco E quando a senhora Miller chegou à casa de arenito pado A neve já caía numa tela ondulante E as pegadas sumiam logo depois de serem sido as deixadas para trás As rosas brancas foram dispostas de forma decorativa no vaso As cerejas carameladas Elusiam numa travessa de cerâmica Os bolinhos de amêndoa Polvilhados com açúcar Aguardavam bem a mão O canário batia as asas em seu puleiro E bicava numa barra de sementes Exatamente às cinco horas A campainha tocou A senhora Miller sabia quem era A bainha de seu roupão ondulou Enquanto ela atravessava o piso É você? Perguntou Claro Respondeu Miriam A palavra soou estridente e forte no vestíbulo Abra a porta Vai embora Disse a senhora Miller Por favor Depressa Eu estou com um embrulho pesado Vai embora Disse a senhora Miller Voltou para a sala Acendeu um cigarro Sentou-se e calmamente ouviu a campainha tocar E ela tocou 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 É melhor ir embora Eu não tenho a menor intenção de deixar você entrar Dali a pouco a campainha parou E durante talvez dez minutos A senhora Miller não se mexeu E depois Sem ouvir nenhum barulho Concluiu que Miriam tinha ido embora Foi até a porta Na ponta dos pés E abriu uma frestinha Miriam estava meio reclinada Em cima de uma caixa de papelão Com uma linda boneca francesa Aninhada nos braços Puxa Pensei que não viria nunca Disse ela em tom impaciente Tome Me ajude a levar isso para dentro É terrivelmente pesado Não foi um impulso semelhante a um encanto O que a senhora Miller sentiu Mas antes uma curiosa passividade Trouxe a caixa para dentro E Miriam a boneca Miriam se enroscou no sofá Sem se dar ao trabalho de tirar o casaco e a boina E ficou olhando desinteressada Enquanto a senhora Miller largava a caixa no chão E se erguia trêmula tentando retomar o fôlego Obrigada Disse ela Na luz do dia Parecia contraída e murcha O cabelo menos luminoso A boneca francesa que ela acarinhava Usava uma equintada peruca empoada E seus olhos de vidro apalarmados Procuravam consolo nos olhos de Miriam Eu tenho uma surpresa Prosseguiu Olha Olha dentro da caixa Ajoelhando a senhora Miller Separou as abas E tirou dali uma outra boneca Depois um vestido azul Que ela lembrava ser aquele que Miriam usava Na primeira noite em que se viram No cinema E do restante ela disse Tudo roupa Por quê? Porque eu vim morar com a senhora Respondeu Miriam Torcendo uma haste de cereja Que gentileza sua Comprar cerejas pra mim Mas você não pode Pelo amor de Deus Vai embora Vai embora Me deixa sozinha E rosas e bolinhos de amêndoa Que generosidade maravilhosa Sabe Estas cerejas estão uma delícia O último lugar onde morei Foi com um velho E ele era tremendamente pobre E a gente nunca tinha essas coisas boas pra comer Mas Aqui eu vou ser muito feliz Parou um pouco pra aconchegar melhor a boneca A senhora agora Podia me mostrar onde é que eu vou pôr minhas coisas O rosto da senhora Miller Dissolveu-se Numa máscara de linhas vermelhas e feias Ela começou a chorar E foi um choro anormal Sem lágrimas Como se Tendo ficado muito tempo sem chorar Houvesse esquecido como fazê-lo E cuidadosamente recuou até a porta Saiu tateando pelo vestíbulo E desceu a escada até o patamar inferior Bateu freneticamente na porta do primeiro apartamento que encontrou Um homem baixo De cabelo vermelho atendeu E ela entrou Empurrando-o para o lado Ora, mas que diabo é isso? Exclamou ele Algum problema, querido? Perguntou uma jovem que veio da cozinha enxugando as mãos E foi a ela que a senhora Miller se dirigiu E escuta, escuta Gritou Eu estou com vergonha de agir desse jeito Mas eu sou a senhora Miller Eu moro no andar de cima Apertou com as mãos contra o rosto É uma coisa tão absurda A mulher levou-a até uma cadeira Enquanto o homem fez tirintar moedas do bolso nervosamente E aí? Eu moro no andar de cima E tem uma garotinha Tem uma garotinha que ela veio me visitar E eu acho que eu estou com medo dela Ela não quer ir embora Eu não consigo obrigá-la Ir embora Ela vai fazer algo horrível Ela já roubou meu camafeu Mas ela vai fazer algo pior Algo terrível O homem perguntou Ela é parente da senhora? A senhora Miller balançou a cabeça Eu não sei quem é ela Seu nome é Miller Mas eu não sei quem é Tente se acalmar, meu bem Disse a mulher afagando o braço da senhora Miller O Harry está aqui Ele vai falar com essa menina Vai lá, Harry E a senhora Miller disse A porta está aberta É no 5A Depois que o homem saiu A mulher trouxe uma toalha E lavou o rosto da senhora Miller Você é muito gentil Disse a senhora Miller Desculpa por agir feito uma tola Mas é que essa menina Essa menina é malvada Claro, meu bem Consolou a mulher Agora é melhor se acalmar A senhora Miller repousou a cabeça No meio do braço da mulher Ficou tão quieta Que podia até dormir A mulher virou o de dial do rádio Um piano e uma voz rouca Encheram o silêncio E a mulher Batendo o pé no chão Marcava o ritmo muito bem Talvez a gente também Devesse dar um pulo lá em cima Disse Eu não quero vê-la outra vez Eu não quero nunca mais Car perto dela Eu sei, mas O que a senhora Devia ter feito Era chamar a polícia Logo ouviram o homem Na escada Ele entrou na sala Com as sobrancelhas Transidas E coçando a nuca Não tem ninguém lá Disse sinceramente Embaraçado Ela deve ter dado no pé Harry, você é uma besta Declarou a mulher Ficamos aqui o tempo todo E a gente devia Teria visto Se ela Se ela descesse Parou de repente Pois o olhar do homem Era penetrante Eu olhei tudo Respondeu E acontece que não tem Ninguém lá em cima Ninguém Entendeu? Diga-me uma coisa Pediu a senhora Miller Levantando-se Viu uma caixa grande? Uma boneca? Não, senhora Eu não vi E a mulher Como se pronunciasse Um veredito Disse Puxa Quem diria A senhora Miller Entrou com suavidade No seu apartamento Andou até o centro Da sala E ficou absolutamente imóvel Não De certo modo Não havia nada mudado As rosas Os bolinhos E as cerejas Estavam no mesmo lugar Mas era uma sala vazia Mais vazia do que se a mobília Os objetos não estivessem presentes Sem vida E petrificados pela palidez fúnebre O sofá voltava diante dela Com uma estranheza nova Seu vazio tinha um significado Que seria menos penetrante E completamente aterrador Se Miriam estivesse enroscada em cima dele A senhora Miller olhou fixo para o espaço Onde lembrava ter posto a caixa E por um momento O tamborete rodopiou desesperadamente E ela olhou pela janela Sem dúvida o rio era real Sem dúvida a neve estava caindo Só que ninguém podia ser testemunha Fidedigna de coisa nenhuma Miriam Ali Tão real E contudo Onde ela estava? Onde? Onde? Como se Se movendo num sonho Afundou na cadeira A sala estava perdendo a forma Estava escura E ficava ainda mais escura E não se podia fazer nada Ela não conseguia erguer a mão Para acender uma lâmpada E de súbito Fechando os olhos Sentiu uma onda subir Como um mergulhador Que emerge de uma profundidade maior Mas erde Em horas de terror Ou de imensa aflição Há momentos em que a mente Aguarda Como que uma revelação Enquanto uma meada de calma É urdida por cima do seu pensamento É como o sono Ou um transe sobrenatural E durante essa calmaria Vem a consciência de uma força Uma força de raciocínio sereno Bem E se ela nunca tiver mesmo conhecido Uma garota chamada Miriam E se ela ficou estupidamente assustada na rua No fim Como tudo o mais Não tinha a menor importância Pois a única coisa que perdeu para Miriam Foi sua identidade Mas agora ela sabe Que de novo encontrou a pessoa Que morava nesses aposentos Que esperava suas próprias refeições Que tinha um canário Que era alguém Em quem ela podia confiar E acreditar A senhora H.T. Miller Enquanto ouvia atenta e satisfeita Percebeu um som duplo Uma gaveta de escrivaninha Abriu e fechou Ela pareceu ter ouvido o barulho Muito depois dele terminar O abrir e o fechar E depois Aos poucos A rispidez do som Foi substituída Pelo murmurar De um vestido de seda E esse ruído Sutilmente suave Aproximava-se cada vez mais E crescia em intensidade Até que as paredes Tremeram com a vibração E a sala começou a ruir Debaixo de uma onda de sussurros A senhora Miller Contraiu-se E abriu os olhos Num olhar fixo E abismado Olá Disse Miriam 1945 Sejam bem-vindos Meu nome é Marcelo Favaro E eu... Puxa vida Que conto, hein? Puxa Tem conto que você fala assim Ah, ok Ok É um conto ok E tem conto que você fica Puxa Que que foi isso? Truman Capote Esse conto aqui Eu tô no QueridoClássico.com Blog Deve ser de literatura Podcast Cineclube Ele fala que O final tem Algumas interpretações possíveis Que valem o exercício Interessante da leitura Claro Tem o teor fantástico O horror também consiste Na sensação de impotência Diante das investidas Das pessoas Da perda da liberdade E da loucura E eu converso isso Muito com o David Meu amigo lá do Rio Grande do Norte E... Ô David Um abraço pra você Se estiver ouvindo Sobre essa coisa do conto De perseguição Pra mim é um dos mais Aterrorizantes É aquele que tem um personagem Te perseguindo E essa coisa de bater na porta Da sua casa Eu não sei quem tem gatilho com isso Mas eu morro de medo De perseguição Eu acho que é uma das coisas Que mais me aterrorizam E um personagem como esse Me fez lembrar do David Porque ele me mandou um conto Um tempo atrás Era um conto sobre lobisomens Eu tenho até carne seca Com alho misturada É bem diferente esse conto Eu preciso contar pra vocês A gente está trabalhando Nesse texto ainda E é justamente um jovem estudante Que está um dia ali Ele acaba dormindo em cima dos livros E um homem começa a persegui-lo Começa a falar com ele Como se já o conhecesse E esse homem liga na casa dele E ele fica desesperado E esse negócio de perseguição Pra mim é algo assim assustador O diabo no campanário Que ele chega e começa a atazanar A vida das pessoas ali Também me persegue também Do Edgar Allan Poe E esse aqui do Truman Capote Que coisa incrível Porque vejam Ela existiu, não existiu? Essa menina, quem é? É a própria senhora Truman? Você sabe que a gente traz Alguns traumas da infância Que por volta e meia Voltam na nossa vida de adulto Pra nos assombrar O Truman Capote, gente Ele é nascido em 1924 Morto em 1984 Morreu cedo, 59 anos Foi escritor, roteirista, dramaturgo Muitos contos, romances Conhecido pela novela Bonequinha de Luxo E pioneiro no jornalismo literário Com A Sangue Frio De 1966 Esse cara é americano Da Nova Orleans E é isso, gente Que conta incrível Nossa Então, tá aí Tá pago o dia de hoje Amanhã a gente volta a conversar E aí Todo mundo